Olá pessoal, meu nome é Murilo Noleto, arquiteto daqui de Goiânia, Brasil e nesse vídeo mostrarei o portão de correr para áreas externas com folha de abril inclusa, que estará disponível no site quilobin.com.br A forma de inserir o portão segue da mesma maneira que são colocadas as portas convencionais do Arquicad tudo de forma muito simples e direta Uma vez colocada a porta é possível editar seus tamanhos principais em 2D, cortes, vistas e em 3D Já na página de configurações, na primeira parte temos parâmetros para as dimensões gerais da porta largura, altura, tamanho da folha de abrir Além da opção para incluir uma divisão de folha extra na parte superior Logo ao lado temos essa legenda que guia o usuário na hora de identificar os itens que ele queira configurar e atribuir dimensões Na segunda página é possível indicar outros tamanhos para a estrutura principal e para a folha do portão Além das dimensões da guarnição Na terceira página o usuário pode controlar a modelagem das folhas Aqui é possível acrescentar modelos personalizados Para isso basta criar o seu modelo de folha usando as ferramentas de modelagem do programa Essa folha personalizada deve ser desenhada conforme mostrado no vídeo Na posição deitada, seguindo a direção mostrada na planta baixa Em seguida vá ao menu Arquivo, Bibliotecas e Objetos, Salvar Objeto como, Objeto E manter o arquivo salvo na biblioteca embebida, ou seja, dentro do seu projeto Por fim, basta atribuir o nome do objeto recém-criado conforme a legenda indicada ao lado dentro das definições do portão O usuário pode reajustar as dimensões estruturais da folha, como com as opções mostradas anteriormente Ou, antes de modelar a folha da porta, considerar as dimensões livres disponíveis E assim desenhar o modelo desejado conforme seu gosto Essas dimensões livres são fornecidas na planta baixa através dos pontos quentes Em cortes e elevações através das vistas resultantes E ainda, neste campo, para o caso desta folha indicada na legenda É possível saber a distância livre dela em comprimento As canetas e os materiais colocados no modelo da folha da porta Também devem ser pensados pelo usuário no momento da sua criação Pois estes terão efeito no conjunto do portão de correr Também temos a opção para puxador É possível incluir modelos personalizados também No caso dos puxadores, eles também devem ser construídos usando as ferramentas de modelagem disponíveis Seguindo a mesma posição mostrada no vídeo E serem salvos como objetos Da mesma forma como foi feito com a folha de porta E em seguida, atribuir no campo indicado o nome do objeto recém-salvado O puxador ainda conta com parâmetros de altura e distância para o melhor posicionamento do seu puxador personalizado Outras funções também estão inclusas Tais como a opção para mostrar trilho Mostrar rodinhas Abertura em 3D e planta baixa Espelhamento da folha de abrir Afastamento do portão em relação à parede Materiais Configurações para o modelo de folha padrão disponível Sensibilidade à escala e ao VM Além dos metadatos Informações do modelo Espero que esse objeto seja útil em seus futuros projetos Até mais e muito obrigado Até mais e muito obrigado Até mais e muito obrigado Até mais e muito obrigado